Alguma coisa? Tá só um doooom Ah, nossa Botaram 70 pra ouvir Está aqui Deu 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 Pensa no cara que dormiu Essa noite Nossa Outro nome Agora eu estou jovem Agora eu estou jovem Agora eu estou jovem Enxerguei Deu 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 Mostra a foto da casa de novo. Agora eu saí da Zoom. Eu tentava com o próprio navegador da Zoom, mas isso é uma merda. Casinha. Vocês estão... Vocês viram ela? Vocês sentem que o caminho é pra lá, de alguma forma. Tá. Casa estranha aqui no meio da floresta? A Arquimaga tinha falado que tinha bruxos aqui, magos aqui, porque aqui é... sei lá. Mas ela falou que eles vêm aqui aprender a magia, né? Essa casa não me parece muito bem. É um pouco abandonada. Pousada, talvez. Valorizou o imóvel. Vocês querem dar uma olhada? Tem alguma coisa? Não, mas vamos. Não, mas vamos. Vamos lá. Vamos, vamos. Você tem comida? Pena que eu não consegui trazer o bolinho. Não, eu te dava, droga. Quem me tirou? Vocês vão chegando perto da casa. Ó, tá ali. Esse retomar fogo aqui que eu usei, eu posso... botar um de novo aqui. Ou não? Não, cara. Gasta pra sempre. Vamos descansar ainda. Ou não? Dormir. De onde? Ah, tá. Eu tenho uma coisa que pode ajudar, mas não sei se é bom usar agora. É o... Cadê? Qual que é o nome? Canção de descanso. A partir do segundo nível, você... Vou mostrar aí pra vocês. Você pode usar uma... Usar música ou oração calmantes para ajudar a revitalizar seus aliados feridos durante um descanso curto. Se você ou qualquer criatura amigável puder ouvir sua atuação, recupera pontos de vida no fim do descanso curto ao gastar um ou mais dados de vida. Cada uma dessas criaturas recupera um de seis pontos de vida. Mas aí depois que descansar só. Descanso curto. Depois que descansa, recupera a mais, né, cara? Ah... Hum... Os pontifícios adicionais aumentam quando você alcança determinados níveis na classe. Um D8... No nono... Nossa! Um D8 só no nono nível! Tá bom. Melhor a gente continuar. Sim, sim. Só pra dizer que eu tenho isso. Dá pra usar. Posso tocar essa música aqui, ó. Vocês... vão em direção a casa? Uhum. A Zebre? Vocês estão na porta. Vocês sentem que o caminho é pra dentro da... Tá, eu quero usar um senso divino aqui. Na casa. Na porta? Na porta? Na porta ou na casa? Uhum... Na casa, né? Toda, pra simples. Tem uma aura de... É que alcança até 18 metros. Que eu vejo. Tá. Então, na casa. Tô ouvindo algum... Fiado. É meu? Eu também tô ouvindo. E agora? Também tô ouvindo. Acho que é do Marvy. Mas é bem baixinho. Não. Bem baixinho. Bem baixinho. O rapaz botou até o nome da... Uma mãe Birel Citrel. Melhorou em alguma coisa? Ah, é tudo. Tem mãe e pai. Não. Dá uma soprada no microfone. Tchau. O Marvy. Era eu? Mas já não dá certo, já tem. Mas nem o teu certo. E agora? Deixa eu multar pra ver. Um perveitinho no fio ali. Não tem o que fazer. Abre uma diminuída aqui. Tá bom. Tá suave. Tem um 10 no volume, não dá pra ouvir mais um chifadinho. Tá, tu usa o divine sense, senso divino. Tu sente que... tu sente... uma hora de magia negra nesse local. Amém. Tô sentindo que a coisa não é boa aqui. O senhor das magias aí, Klautin, consegue fazer alguma coisa? A respeito? Olha, eu tô sentindo alguma coisinha assim, que eu acho que o caminho é pra cá mesmo. Vocês também tão sentindo, não tão? Sim. E é... coisa... Magia não é negra. Maldita, então... Como é que a gente se protege disso? Alguém tem alguma... algum truque aí? Não tenho mais ideia, por exemplo. Diga. Vou abrir a porta. Eu acho que é a única opção que temos. Não posso fazer nada. Não, espera aí. Eu vou dar a volta na casa pra ver se tem alguma outra entrada. Tá. Tá bom. Ah, vai sozinho? Vamos... Os dois estão na porta aí. Vamos juntos, não sei. Os três juntos, né? Vamos todos juntos, vamos todos juntos. Eu vou dar a volta... Eu vou dar a volta... Vocês começam... Vocês começam a dar a volta na casa e... Vocês não encontram... Tem umas janelas, mas tá tudo fechado assim, com madeira. Tudo dentro. Barricada. Não tem nenhuma entrada. Tá barricada. Tem que ser pela frente. Nem entrada de porão, nada? Não. É, então vai ter que ser pela porta da frente. Vamos bater? Vai que tem alguém aí. Vai ter palmas. Tá, então vou verificar a porta se ela tá... Fechada ou não. A porta da frente. Vai botar a mão na porta? É. Tentar não empurrar ela. Como é que tu vai fazer? Hum... Ela tem maçaneta e coisa? Tem. Uma porta dupla, assim. Tá, eu vou tentar abrir só um lado dela. Pela maçaneta. Empurrar ela ou puxar, não sei. Ué, bota a mão na maçaneta. Ai meu Deus. O... força pra abrir. E ela abre. Tá bom. Tanto suspense. Tá tenso, tá tenso. Tá... Tá escuro dentro? Tá escuro. Eu vou pegar uma tocha pra iluminar o caminho. Acender a tocha. Eu consigo enxergar bem, só não consigo enxergar cores. No escuro. É sério, é sério. É infravermelho? É aqui ó. Cadê? Aqui ó. Não, não é aqui. É esse, é esse. Chegaram 18 metros. Tá, mas eu acho que... Apenas tons de cinza. Sim. Eu acho que só tu consegue enxergar. O Dracobi consegue? Não sei. Não. Não tem lanterna? Eu tenho lanterna, lamparina. É. Acho que é melhor uma lamparina do que... É mais segura. É. Do que uma tocha. Tocha. Lanterna. Liga a... A lâmpada aí, a lamparina e... Eu vou na frente. Como é que vocês estão? Formação? Como é que vocês vão entrar aí? Eu vou... Ah tá. Os bonecos não aqui, esqueci. Eu vou na frente. Eu vou atrás. Eu tava lá. O que vocês estão segurando exatamente? Um escudo numa mão. E como eu não tô com a lâmpada, eu vou com a espada. Não, peraí, peraí. É, a luz tá lá atrás. Não, é. A espada é muito longa. Eu vou com o machadinho. Como... Tá aqui, tá com a lâmpada. O Dracobi tá com a lâmpada, né? Ah, lá atrás? Não, eu posso ir com a lâmpada e eu vou com a daga na outra mão. Como eu vi que é um lugar muito fechado assim, peguei a daguinha. E eu não tenho lâmpada, eu tenho uma lanterna. Isso, é a lamparina. Não existe, né? A lamparina, eu tô segurando numa mão e com a daguinha na outra. Eu tenho uma tocha também. É, mas vamos com a lanterna aqui, como você sabe. Vai com a... Vai com a... Vai com a espada mesmo? Eu? Na mão. Ah, e aí? Por isso aí, Dredd? Acho que sim. Tem bastante iluminação. Tem uma arma menor? Porque pode ser meio confuso dentro de uma casa. Eu tô indo com um machadinho que é mais fácil de mexer. Então eu acho que eu vou com uma espada só, né? Pra... Mais fácil de manusear. Ou não. Tu que sabe? Um com as duas, se eu sou tanso. Tá, vocês entram então na casa? Sim. Tá, vocês começam a andar, vocês entram na casa. Vocês percebem que tá bem escuro, assim, mesmo com a luz. Vindo da lamparinha, tá bem difícil de enxergar mais abertamente, assim. O flautinho também tem dificuldade, mas ele consegue enxergar melhor. Ele vê uns escombros, assim, numa sala que... Isso é só tu que tá vendo. Sim. Tu vê uma sala cheia de escombros, assim. Cadeiras, tipo aquelas cadeiras de igreja grandona. Quebrada, assim. Como se o lugar fosse uma igreja mesmo. E... Vocês começam a andar um pouquinho pra frente. Eu posso falar pra eles que eu tô vendo? Pode. Por favor. Eu tô chutando um móvel aqui. Galera, eu acho que isso aqui parece uma igreja. Tô vendo umas... Uns bancos aqui. Parecido com igreja. Tô vendo umas... Tô vendo... Alguém? Resquício de alguém? Eu vejo alguém? Não. Não. Não, não... Não tô vendo ninguém. Acho que não é esse tipo de igreja, Dracobi. Consegue ver algum símbolo religioso? Consigo? Não sei. Não. Só tá enxergando esses bancos. Eu vou botar esses no mapa pra se tivésseis de algum... Hoggers. Tá enxergando, tipo, isso aí. Cara, tá escuro mesmo. Tô enxergando tudo. Ah, tá lá embaixo. Ah, tá. Malão escurizada. Tá, tá. Esse aí tudo é só o floatinho que tá vendo. A gente tá... É, como ele explicou, vocês já... Meio que presumem, assim. Tá. Eita porra. Ah, mas vocês derrubaram a porta. Que coisa... É. Não tem nada. Pode mexer em porta pra comer. Derrubou a porta. A porta tá linda. Sim, sim. Tá. Vocês começam a andar. Um pouquinho mais. Vocês enxergam isso aí mesmo. E do nada... Tem umas tochas nas paredes. Aquelas tochas normais. E do nada o local fica totalmente iluminado. As tochas ligam. Com uma... 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 A chama tá roxa. Meu Deus. E nisso vocês conseguem ver todo o salão. Estão mais ou menos aqui. E vocês veem... Corre aqui. Voltar. Lá na frente. Aquele cara. Hummm. Esse grega não tem nenhum símbolo religioso. Não. Normal. Vocês veem ele de novo. Gente, é ele. No altar. Livro de novo. Só dá pra ver a caveira. O pentagrama fica do outro lado. Sim. ele olha pra vocês, ele dá uma risadinha assim, eu vou chamar por ele, ele fala, pensei que os bandidos dariam conta de vocês, mas parece que eu estava enganado, estamos apressados correndo em direção a ele, nisso ele levanta o cajado, e a porta atrás de vocês, começa a pegar fogo, tipo cria uma barreira de fogo na porta, churrasqueiro elétrico, ele me coloquei a passagem aqui, eu grito pra ele, quem é você? na outra mão, nossa cagou, ele está sem o livro dessa vez, ele está sem o livro dessa vez, só que na outra mão ele está com outra coisa, ele está sem o livro da facinha, o pentagrama e o cervo, e... faltinho, todo mundo faz um teste de percepção aqui, é agora que a merda acontece, cadê? agora que as coisas são reveladas, eu percebi, eu percebi, mania, todo mundo percebeu, mania, deixa eu fazer um teste aqui da música, tá, todos vocês, quando vocês olham pra essa adaga, vocês sentem uma uma magia negra, assim, imensa, assim, como se vocês olham pra faca e sentem um mal estar, assim, como se aquilo ali fosse um negócio inundado de magia negra. A gente sentiu isso com o livro também? Caralho, tem alguma coisa aí. Caralho, tem alguma coisa aí. E ela é absolutamente perigosa. Eu grito de novo, QUER VOCÊ? Olha o Laíra aí de novo. Eu continuo tentando chegar perto dele. Eu não sei quanto tempo eu posso andar, eu vou mexer bem pouquinho. Sim, eu acho que ainda não. Então ele fala, dessa vez vocês não vão sair daqui vivos. E ele levanta o cajado, ele bate com o cajado no chão, e vocês veem ao redor de vocês. Tinham vários esqueletos, ossos de esqueleto. no chão, assim, eles levantam e ficam com aspecto de humano, assim. Ai, pariu. Pudeu, guris. E o cara lá? No altar. Sim. Ele tá parado ainda? Deixa eu só... Vamos pedir batalha agora. Não, não, não. Caralho. Altas produções. E olha o incentivo aí. Deixa eu só apagar o incentivo. Antes de já, deixa eu atacar aqui. Tá bom. Não girei. Pode jogar. Agora eu vou jogar. Porra. 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 Normalmente eu tenho iniciativa numa batalha. Eu queria ver esse... Ah, eu acho que eu tenho que clicar no meu boneco. Pra valer. É. Tem que clicar no boneco e já. Ah, eu não sabia. Acho que daí ele vai confundir. Sim. Ah, era pro qual, Tomás? Ah, a tua iniciativa foi 2 ou foi 11? Foi 11. Falou pra esperar pra girar. Bem, o momento que eu girei. A gente tinha dado o erro crítico, a gente tinha dado o 1. Ah, mas deixa 2. Sim, eu dei 2. Tanto faz. O erro crítico. Foda na luta. Fudeu. Nossa. Vou girar os dados agarrados da rapaziada. Só demora um pouco. Porque é muito. Nossa, tem muita gente, cara. Esquerda primeiro. Nossa. A Brank, se eu girar aqui, é 4. Vai ser foda. Nossa. É pra música que tá em loop. Não dá. Tá, isso é iniciativa, né? Isso aí é... Vai bater dinheiro, então. É iniciativa, mas ele deu crítico. O bicho já vai tá no nosso... Ou no necromancer também. Isso aí que é um... Um viewer. Uh, pelo menos ele tem isso. Leal, né, velho. Cara, abriu no celular e no PC pra ter mais espectadores. Isso aí sim. Tá. Primeiro, se ele tem esse aqui. Tá. Vai ligar só a vocês. Nossa. É uma sequência de 3 que ele tá batendo. Valeu, Cariel. Eu consigo arremessar o meu machadinho lá no necromante? Pode tentar. Caralho, direto. Eu vou... Eu tô com ele na mão já. Vou atirar lá nele. Tá atrás de destreza. Tá longe. Tá longe. Tô batendo no meu pé. Tô prepara pra arremessar. Tô arremesso o machado. Mas antes de ele chegar, mais ou menos próximo a ele lá, ele bate em alguma coisa. No ar, assim, dá um barulho de... Se tivesse batido em alguma coisa sólida. Pode batendo no ar. E o teu machado cai. Tá. Eu posso puxar a espada, como ainda, no meu turno. Pode. Então eu vou sacar a espada da bainha. Beleza. É isso aí. Agora eu vou dar aqui. É esse aqui. Ele vai vir até aqui. Eles andam bem devagar, assim, vocês percebem. Não andam muito rápido, não. Os olhos deles estão... São foguinho roxo, assim. Tá. Eles estão armadurados também. Não, são pedaços de armadura. Eles estão com um escudo e uma espada. Agora é esse aqui. Ele consegue vir até aqui. E esse aqui. Ele vem até aqui. Agora é o cara. Cariel. Ele levanta a adaga. E aponta pra ti. Tá. Quando ele faz isso. Tua visão embaça. E tu só enxerga... Tu enxerga tudo roxo. E tu perde... Tu meio que fica em transe, assim. Não consegue mais... Não tem mais... O movimento do teu corpo, assim. Uhum. E vocês três veem que ele tá com olhos roxos agora. E teu próximo turno é meu. No próximo turno a gente vai ter que fazer um teste de inteligência. Se tu passar, tu sai do transe. Puta que o pariu. Agora é o Falcinho. Puta la merda. Vocês não vão me apanhar lá pelas costas. Eu tenho chance de sair disso. Tá. Puta la merda. Eu... Eu quero usar a minha onda trovejante. Tá. Tipo o resto. Eu não sei. Mas parece ser bom em área. Não é em área? É em área, né? Onda. Acho que é em área. Onda trovejante. Sim. Pega até quantos? Você quer jogar onde? Eu quero dar um passo pro lado ali. Deixa eu ver. Jogar no meio dos quatro. É. Tentar... Jogar no meio deles ali. Tudo. Consegue acertar dois deles. Dependendo do lado que tu jogar. Tá. Vou dar do lado esquerdo aqui, então. Beleza. Eu acho que meu Discord bugou. Não tô ouvindo o Michel mais. É? Tá. Agora voltou. Alô, alô. Tá. Como que tu tá entrando? Ah, tá. O cara botou efeito no Discord. Tá, deixa eu dar aqui o esquema. O que que rolou aí que eu não entendi? Tem que fazer um teste de constituição. Agora não precisa. Tá certo. Acerta. Tá certo os dois. Da esquerda, né? Aham. Lembra sempre de tirar os spell points lá. Sim. Eu tenho um agora. Vou dar uma aproveitão que vocês veem o flautinho conjurando ali com o... Peraí, mas tu tava com o que na mão? Tava com a daga. Mas tem que... Precisa ou não? Bem. É uma magia. Pois é. Eu não achava que precisava de um... Ele dá... Ele dá uma... Dá um raio, assim. Que acerta os dois esqueletos que estão na range dele. Esse esqueleto aqui só desmonta. Qual? O primeiro. E? E o lado de trás... Ele toma, mas ainda tá de pé. Tá. Ele derrubou o escudo dele, inclusive. Uns pedaços de armadura caem, assim, também. Beleza. Eu quero pegar o meu arco. Eu largo a lamparina no chão. Guarda-daga. E pego o arco. Tá. Vou deixar. Vou deixar. Eu quero usar a skill 9. Eu quero... Soltar... A baforada. Da direita aqui. O Michel tá na areia morradiça. Alguém salva ele. Que? Tá só o nariz pra cima, já na câmera. O cara vai deitando. Ah, não. Mas eu acho que aqui tá descolando, velho. Tu tá indo bem devagarinho. Tá descolando, tá descolando. Tá, posso? Rodar o arco aqui. Pode. Fafor adds. E aí? Acertei ou não? Deixa eu ver. 12. Não. Não. Não, tá. Deixa eu rodar o dano só pra ver. O Dracobi... Soltando fogo, mas o esqueleto da direita bloqueia o escudo. Poggers. Mas derra um pouquinho pra trás, assim. Pra ligar o dano de impacto. Velho. Esse bar ligou o fogo. Agora é o... O esqueleto lá de trás, esse aqui. Ele chega até aqui, mais ou menos. Vai ao Cariel. É, inteligência, né? Pera, eu vou fazer a ação primeiro. Ah, tá. Tu vai... Tu vira involuntariamente. E dá uma espadada... No flautim. Pode girar o dano da espada aí. Ah, que pariu. Me desculpa, não sou eu. Não, é possível. Tu erra. Aê, porra. Nunca foi tão bom sem eu. Aí vocês veem o olho dele roxo, assim. Ele... Dando uma espadada no flautim do nada, assim. Tá. Eu desvio, né? Duando em direção ao Dracobi. O Willy só erra. Ele só erra. Pode ir fazer um teste de... Debiência. Nossa, eu sou zero. Consegue clarear a mente. Com a tua... Por Deus. É. Começa a pensar em coisas boas aí. E... Talmente volta, assim. Teu olho... Para. Deixa de ser roxo. Começa a enxergar de novo. Tu tá na frente do Dracobi do nada, assim. Não lembro de nada. Caralho. Ah, tô louco. O que aconteceu? Eu achei que eu agrometi aí. Estou lá cansado. Eu não sei o que aconteceu. Não. Eu só apaguei, tá? Tu quer ficar com o de aço? Esse aqui é o do ciclo. Por favor. Levaram o alaúde. O bar do volto. Google Discord. Tá. O teto lá de trás vem andando. Até aqui. Mais ou menos. O botão aqui tá morto. Esse aqui tá bem com a pinguinha. Ali eu vou trocar de alaúde. E esse aqui vem até aqui. Agora o cara de novo. Ai, ai, ai. Lá vem. Lá vem. Ele... Bate com o cajado de novo no chão. Fala umas palavras. E aparecem... Mais dois monstros no avatar. Dois cachorros no bicho. Que puta merda. Mestre quer desmatar hoje mesmo. Mestre quer desmatar hoje mesmo. Mestre quer desmatar hoje mesmo. Eu pego o meu arco. E... Eu dou uma andadinha pra trás. E... Bom... Pior que o... Vou tentar. Vou tentar. Vamos ver. Vou tentar acertar lá no... Por que que o Discord tá saindo, velho? Essa porra. Não sei. Só foi. Do nada. Ele só sai. Eu tento acertar com... Com o arco lá no... O cara desconhecido. Tá. Vou jogar aqui. Jogar aqui. Jogar aqui. Merda. Tu tirou? Tu tá tirando a slashtag? Eu acho que não tirei. Deixa eu ver. Eu tinha oito. Eu comprei cinco. Sim. Tá. Eu usei uma só, né? Usou duas no combate, eu acho. Duas. Não sei se era duas ou uma. Acho que foi só uma. Eu lembro aquela pra cima. Só aquela pra cima que a cima tomou cara. Beleza. Tá. Então... Onze. Tem. Tu mira. E atira uma flecha. Tu sabia que ia acertar essa flecha. Mas... De novo, ela bate alguma coisa no ar e cai. É o que eu imaginei, então. Isso foi só pra confirmar. Tem algum tipo de... Tipo, de escudo, de alguma coisa. Proteção. Eu posso gritar pra eles isso? Pode. Galera! Ele tá com um escudo de... De magia, sei lá. Alguma coisa. Você tinha certeza que ia acertar essa flecha e não... E alguma coisa não... Pode responder? Pode. A gente vai ter que ir até lá. Vamos ter que passar por eles, então. Vocês escutam uma risadinha, cara. Aqui que eu tô virando pra trás. Eu já tinha me virando. É isso? É isso aí? Não, eu posso trocar de instrumento ainda ou não? De instrumento de arma? Não. O arco é de grande, não. Tá. Então, isso aí. Dracobi? Eu? Vai ser o gank. Tá, eu vou... Como... Como eu tô... Bafurado, eu vi que não vai dar em nada. Posso andar até pra frente desse aqui, assim. Pode. E atacar com ele com a espada. Beleza. Tá. Odeio. Acertei. Acertou. Aí, porra. Aí sim, caralho. Eu tô com uma espadada... Com o braço que tá segurando o escudo, assim. Tu dá uma espadada e tu arranca o braço do escudo dele. Mas ele ainda tá de pé. Morre, né? Morre. Eu não botei o turno dos bichos lá, né? Ah, dos cachorros do inferno? Ah, dos cachorros não. Não. É isto. Só isso? Só isso. Feito a salmãozinho. Ah, tá. Então, vou usar e vou atacar de novo outra... Direito. Sim, tá errada. Eu achei que tipo, se eu andasse, já contava com um. Não, o andar é uma... Iiiiih... Acho que acertou, hein? Caralho. Hum, nossa. Dois dados. Acho que o crítico também. Acho que quando o crítico tá... Nossa, o RH acertou. Caralho. A primeira espadada, tu deu... Não com tanta força, mas a segunda, tu vem com raiva, tu dá uma espadada aqui em tudo. Tu desmonta o bicho, vai vendo o osso pra tudo que é lado. Bicho, só destrói o osso. Batei. Bicho, vira pó. Só morre. Pronto, agora. Eu vou virar o... Agora é o... Agora é o... Dona do bicho. Ah, é o bicho. Nossa, desligaste aí o bicho pra guerra. Que delícia. Puta. Aí, porra. Ah, já botei. Eu botei 200 turnos agora. Ah. Beleza. O... Esse... Esqueleto aqui. Vem pra cima do Darko B. Ah. A primeira espadada. Ah, eu consigo defender da minha distância aqui? Não, tem que estar do lado dele. Droga. A merda aqui. Doze. Doze. Acerta? Vai, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ficamos um zumbi. E acerta não. Eu tenho 14. Tá. Então ele tenta acertar e erra. Eu acordei daquela loucura, vi tudo. Vou com o escudo e a espada. Vou vindo pra cá e dizendo pros dois me seguem. Flautien! Entra comigo atrás de mim. Não consigo atacar o cara aqui? Sim. Depois de avançar? Então eu vou atacar esse esqueleto. Beleza? Ataca ele, Cariel. Ah, não. Errou. Tá. Errou. Vou tentar dar o golpe, mas erra miseravelmente. O bicho só bota o escudo assim e intercepta. Tá. Vou fazer várias coisas a ver se tem como não consegue. É isso? Ah, é. Só repito pro... Pra ele se me seguir. Que eu vou abrindo caminho. Tá. Agora é o... O que eu quero que tá na tua frente. Ele tenta se acertar. Pra espada. Ah, ganha. Vou tocar de música já que isso aí já tá... Ah, tá foda, meus dados. Tudei. Nem perto. Tudei ainda. Tentando te dar a espadada, mas... Não bloqueei com o escudo. Com muita facilidade. O outro tá morto. Agora é o... É o cachorro zumbi. Ele vem... Bem depressa até. Chega até aqui. Eita porra. Agora é o cara. Olha, lá vem. Lá vem. Flautinho. Suizou? Ah, ele aponta a faca no aqui agora. Puta. E tu também... Teu... Teu olho fica... Tu enxerga tudo em roxo, assim... Perde... Movimento. Beleza. Eu passo um turno legal agora. E agora, inclusive. Dá uma flechada no Dracobi. Puta. Putz. Draco... Eu não consigo virar meu boneco. Dile para mim. Minus de 14. Minus de 14. Tem um boneco. Certo. Exatamente, 14. 14 não bloqueava. Certo. Toma uso de dano. Flautinho do nada. Olhos roxos. Miro no Dracobi. Acerto o ombro dele. Meio que de trás, assim. Não, estava esperando. Eu não tinha que fazer o teste de inteligência antes? Não. Não. Continua entrando, assim. Carinha. Dracobi? Tá. Vou tacar-star na minha frente, aqui. A esquerda. Você quer ir lá? Vou dar uma... Cimitarrada nele. Vou dar duas cimitarradas, tá ligado? Com ação bônus. Se eu acertar. 13. E aí? Acertei. Sim? Rodei. Seis de tempo. Tô com uma espadadinha na... Na perna. Na perna esquerda por baixo. Rural. E aí, dá uma cimitarrada. É isso aí, caralho? Caralho, não foi. Cara, de novo. Dá uma espadada em... No peso. Não, não. Na... Numa das pernas dele. Já vai caindo assim, tu já dá uma outra espadada e quebra o crânio dele. Caralho. Eu não tenho que estar dando a vida do Dracobi? Você tem 25? E não, ele tô. Que o... Do arco lá que eu dei. Tu tirou 19. Ah, ele tomou dano já, tá? 2. Ah, tá. Matei, matei. Agora o outro cachorro. Pura cruzada. Esse aí era lento, hein? Tirou um... Vem até aqui também. É tu. Marcos. Uma pergunta. A destruição divina, eu uso só depois que eu acerto a espada? Sim. Que é o que aumenta o dano. Hum... Não, tu tem que usar junto com o ataque, eu acho. Eu uso antes, então, de... 5. Tu vai conjurar ela junto com o teu gol. Se tu errar, tu errou. Tá, então eu vou conjurar ela e não sei como é que eu faço isso. Vá no modificador global pro assinar o arco. Tá. E vou tentar dar uma espadada no... Que tá na minha frente. Tá. Na cabeça, de cima pra baixo. Foi. Acertou? Aí, porra. Foi 15. Nossa. Tem mais um D8, eu acho. Porque é undead. Caralho. Eu jogo separado aqui, daí? Pode... É. Tá. Nossa, mas eu vou desmontar o boneco. É. Vou te dar uma espadada aqui. Só destrói o bicho. Ah, deixa eu tirar um do spell coisa aqui. E o cara, olha, meio impressionado, assim. Mas com cara de deboche. Esse cara tá indo na nossa cara, hein? Tá aí. Eu grito pra eles continuarem me seguindo. Eu não vi o flautin. Ou vi o flautin acertando o Dracobi. Eu vi o Dracobi gritando. É, pode ter virado e dado uma olhada. Tá. Eu tento chamar os dois. Pra continuar me seguindo. Tá. Só isso. É que o flautin continua meio imóvel. Eu posso... Eu não posso falar, né? Tipo... Não. Beleza. O... O cachorro zumbi... Vai pra cima do Cariel ali. Ele vai te dar uma mordida. Hum... Ah, velho. O... Puta! Puta! Caralho! Meu pai! Ele meio que se... Ele deu uma mordida na NM assim. Já vai sendo de T. Ele tropeça nos ossos do que ele tá na punta. Ele meio que cai, assim. os ossos e perde toda vez que ele tinha. Agora é o cara de novo. Cara, de novo, ele bate com o cajado. E de novo, aparecem mais dois cachorros. Eles levantam assim. Dá outra flechada no Dracovil. Puta merda. Esse é a escova. Eu tô dentro de mim ali, me contorcendo. Escova, cara. Puta merda. Nos amigos, velho. Nos amigos, é certeiro. 5 de dano antes. Agora que eu tomo uma flechada na perna ali. Tá no teste de inteligência. Que porra é essa, velho? Não, tu consegue sair do trânsito agora. Finalmente. Tu volta assim. Agora não acertou uma flecha. Tu tá com duas flechas furadas nele. O que aconteceu? Eu não vi nada. Eu tô olhando pra frente lá. Mas eu... Eu acordei agora, não sei o que aconteceu. Você me agrediu. Eu acorde o roxo. Tô atirando o Dracovil. Eu vou atacar. Eu vou atacar o mesmo que o Marge tá atacando aqui. Tem vantagem, né? Não. Tá, vou ajudar ele a matar ele. Tá, eu andei até aqui. E vou atacar ele. Então, vou dar uma cimitarrada. Dá duas, né? Dá pra dar duas. Acertei. 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 Não tem maioria. Só na ignorância. Tá, errei. Tá, vou girar a outra. Assim que eu gosto. Agressão psicológica. Acertei. Errou as duas. Eita merda. Ah, foi mal, hein? Ah, foi mal, hein, Horizona? Não, a segunda tu acertou. Tá, acertei. Então, o dedo. Beleza. Toma uma espadada no rabo. Dá uma espadada assim, vai no cabelo no rabo, mas acerta o rabo e a perna dele cai. Ah, hein. Aia, aia. Ele nem... Nem bem dá a reação. O bicho tá bem encargado. É isso mesmo. Deixa só rodar as iniciativas dos outros dois. Tem mais dois lá atrás. Tem esqueci disso. Que disso também? Qua? Tá, eu fiz cagada, cara que deu zero? Zero? Um, mais ou menos um, por causa da destreza que é menos um dele. Ah, sim. Ele tirou um e perdeu um. Tá. Porra é isso? Um, mais ou menos um. O outro é quatro, mais ou menos um. Tá. Mordida. Agora é o... esse aqui. Ele vai atacar o Dracobi. Agora a gente dá uma mordida. Ui. Ai, ai, ai. Deixa eu dar uma mordidinha pra ir de dano. Mordidinha. Pega na tua batata da perna. Ah. Tô sacudindo a perna e ele grudando assim. Sim. Cariel? Hum... Ajuda, Cariel! O Dracobi tá perto bastante pra curar ferimentos? Sim. Então eu vou tentar curar ele. Hum... Aqui. Tá. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu tentar, é só curar. Ah, é só curar? É 1d8 mais 3 de relém. Ah, tá. É que tava o level aqui. Deixa pra lá. Nossa senhora. Mas nem isso eu acerto. Se eu não me engano... Tá. Fazer uma ação. Pode curar 6 de vida. Dracobi. Acabou. E eu... Posso fazer alguma coisa ainda? O que tu quer fazer? Ah, não. Se eu correr dele eu vou ter ataque de oportunidade, né? Sim. Não, eu vou continuar ali então. Só defendendo. É isso aí. Do cara agora. Ah, ele lá vem. Ele não faz nada agora. Tô ficando olhando vocês lutando. E rindo na nossa cara. Agora o cachorro que tá na frente do Cariel ali. Vai virar no Dracobi. Ele tem vantagem porque os cachorros tão te flanqueando. E eu... Posso defender e dar desvantagem pra ele, né? É, então... Vai fazer isso? Claro. Então... É um ataque normal. É um estilo de luta. É um estilo de luta. Ele errou a mordida. Corra. Ei, caralho. O Dracobi tava preparado agora. Só tirou um pezinho assim. Faz aqui mesmo. Que me enxergar. Que me enxergar. Fechou? Uh... Flouting? Eu... Dou uma corrida pra cá. E meto a flechada nesse... Mais perto da esquerda aqui. Tá. Tá muito fudido. Uma perna. Agora é o fim. Agora é o fim. Agora acerta a gente por... Irrruindade mesmo. É... Eu acho que acertei. Nossa, deixa eu dar calma aqui. Errado em todas. Não sei. Vocês não sabem como, mas... Essa flechada arrancou a cabeça do... Regulizado. Interpretação. Eu sou inútil. E essa flechada foi tão boa que ela foi com um lá pra frente. Que ela bateu num... No bagulho que tava... Tinha um negócio sólido e voltou também. O que vocês fazem pra fazer isso? Na regulha ali. Agora é os cachorros lá de trás. Devem pra frente. Agora Kubi. Vou atacar... Esse aqui ó. Que tá do meu lado. Obviamente. Quanto que eu tento com 20... Tá. Vou dar dois ataques nele. Se eu sentar. Errei. Errou não. Primeiro. Tá de novo. É o braço direito que é mais forte. Vou pegar e vou... Virar na patinha da frente assim. Curtar. De lado. Dá uma espadada na pata e acerta a cabeça. Rasga a cabeça do bicho e ele morre instantaneamente. Caralho. Feia paula. Ignorância. Tô puto. Sabe aquele outro ali atrás? Apareceu outro? Você veio aparecer mais dois? Tinha dois. Dois lá atrás. Sim? Tá, tá, tá. Certo. Esse vem aqui pra frente também. As poucos xizinho. Caralho. Vou tirar esses bichos daqui já. Um... Teio de ossos. Caralho. 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 Sou eu. Ahn... Eu vou aproveitar que não tem bicho em volta de mim e vou tentar correr o máximo que eu conseguir ir lá pro... Em direção a... A escadinha ali. Do cara. Mas... Tu tirou acho a rodada dos cachorros ali. Ah, tá bem. Ah, tá. Um deles saiu. Um deles saiu. Um deles saiu. É o mesmo. Eu não botei o cachorro pra vocês. Eu não botei o esqueleto também. Não. Tinha falado. Não saiu. Caralho. Caralho. Agora eu tô com medo. E o esqueleto. Esqueleto homem. Porra. Não é. Não carregou pra mim. É feio bicho. Carregou a paz não acho. Puta que vale. Nossa que porra hein. Assusta. Tá. Tu quer correr em direção ao... A escadinha lá do maluco. Tá. E gritando pra... Pro flautinho ajudar o Dracobic. Eu vou atrás do grandão lá. E gritando pra... Quando tu chega. Mais ou menos aqui. Tu... Tu baixa de encontro com alguma coisa. E... Isso te repele pra trás. E tu é jogado bem longe. Tu volta tudo. Cai aqui. Caralho. Tá. Faz um teste de... Acrobacia. Acrobacia. No ar mesmo tu consegue. De alguma forma assim. Ajeitar e cair. Mais ou menos. Tem assim. Caralho. Não dá pra passar. Eu vi. Agora é o cara. Ele dá uma risada de novo. Nesse mesmo momento. Vocês escutam atrás de vocês. Aquela barreira. Explodindo assim. Na porta? Na porta? Sim. Sim. Nossa, a barreirinha tá fazendo pra vocês. Pé, gurezada. Pé, gurezada. Pé, gurezada. Que que é? A barreirinha ali ó. A gente ia botar... Pé, gurezada. E... Vem correndo uma figura. E a oura. Aposento. Arquimaga. Meu Deus. Ela. Chega. Nice. Ela destruiu a barreira. A gente vê ela chegando? Sim. Explodindo a gente. E ela tá ali. E o cara olha também. Percebe que ela chega e destrói a coisa. O cara dá uma... Dá uma... Fica surpreso assim. Uau! E... Ela olha pra aquela faca. Na mão dele. E... Fica muito preocupada assim. No rosto dela. Ela fala... Não dá pra passar. Não pode ser. O cara então ele... Ele pega essa faca. E faz tipo um... Tá ligado é... Tá ligado é... No Death My Cry que tem aquele cara aqui. Consegue fazer um portal. Com a espada. Não. Não. Ele dá um golpe... Ele dá tipo... Dois espada no ar assim. Abra um portal. Ah tá tá ligado. Eu vi tô jogando e apareceu. Esse cara ali. Tipo ele faz mais ou menos isso. Não lembro. Caralho. Eu que vi não... Tá mas foda-se. Dois golpes com a daga no ar, assim, e um portal se abre, assim. Tá. Se virou. E ele entra nesse portal e desaparece. Aí o Sibiru vai fugir de novo. Bate os loguinhos, agorizada. Já a iniciativa dela. Tinha jogado o Choque? Não, né? É tu, então. Tá. Eu dou uma flechada no lobo da esquerda, ali. Tá. Certo. Certo. mais uma vez, saca a flecha, acerta o olho do bicho, um dos olhos dele, olho esquerdo ali, fica cravado fica aberto o grandão ta fugindo grinto pra todo mundo grandão o caralho da frente o esqueleto já fugiu já foi né, a gente viu eu acho todos não sei se eu tava esperando o teu jogo vai no dracobi o cara ta sofrendo isso que é o tanque né cara o que que eu to fazendo não iniciativa ah errou 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 puta merda ah sempre de dano do dracobi o bicho vem putasso agora os olhos dele ficaram mais fortes assim a chama aumentou um pouco a gente da uma mordida na sua perna e fica um lugar na sua perna ta só agora tem outra deixa eu colocar o grudadinho na perna tem outra vai aqui também ah só na terra e esse erro ele vem assim e se perde tudo mas ele fica perto cariel eu vou correndo até o lado do dracobi e tento atacar esse daqui tá eu não consigo mexer meu boneco ah tava na ferramenta errada aqui vai atacar o da esquerda aqui ee! me errou você dai uma espadada mas acerta o chão e da um... e da uma batida de espada iauiaui iauiaia isso não inferiu います mas mas não tem mais nada pra fazer, era isso beleza, é isso aí o arque maga ela vai dar um um mísseis mágicos no bicho da direita eu ainda chamei ela pra ver é a Jaina mesmo ela errou ela joga vários mísseis e cabe-errando e ela fala vocês estão bem? o que aconteceu? quem é aquele cara? é o cara da caverna meu deus então era verdade sim como assim era verdade senti um poder muito maligno e eu segui junto com a localização que passei pra vocês porque não veio junto precisamos sair daqui Claudinho vamos finalizar eles antes antes eu pergunto se tem como seguir o grandão pergunto pra ela tem como seguir ele? temos que averiguar mas antes vamos acabar com esses bichos é não deu eu vou dar uma seta de fogo no da direita caramba tanta coisa que tu deu você estava rindo de mim sim eu prendi ali com os pergaminhos que ela me deu rapaz ai vai usar o golpe só que ela chegou desaparecer rapaz que bom que é o primeiro número né que bom eu venho eu venho flautinho conjurando uma seta de fogo flautinho jogou? não ta direito carai vai ter que passar no meio das minhas pernas ah uma seta de fogo ela vem de cima sei lá vem de outro lugar não de mim ele joga por cima e... e cai assim no bicho ele larga a perna do dorakubi começa a pegar fogo ai do pd tank começa a pegar fogo ali é isso ai grisada eu não tenho mais mais esse slot não tenho slot pra magia mais tem que ser na raça é bastante até mesmo fiz duas coisas e acabou vamos fazer um teste ele ta pegando fogo vamos ver se ta dando ou não ai errei o teste ele pega fogo mas não leva dano ah ele não leva o dano depois né no caso tem sim ta pegando fogo bicho caralho caralho mas era quanto pra ele tomar dele? 16 e não tomo 19 po é que a constituição dele é 19 é muito tá ele vai dar uma mordida no drakubi de novo sai daqui eu vou tentar proteger todo lado ta tem desvantagem não tem desvantagem não tem desvantagem não tem desvantagem não tem desvantagem foi 11 tu bloqueia com o escudo a mordida é nois tu brilhando cariel agora agora o outro o outro o outro te ataca cariel ainda bem porque só tinha uma proteção por por turno manda x oxig chava entin ź bloquéi com o escudo de novo ASHLEY carai melting agora tu avier x4 rap् Eu só consigo atacar um, né? Não consigo dar uma espadada de lado pra acertar os dois. Só um. Tá, então o que tá na minha frente. Tentar dar uma espadada de cima pra baixo. Talvez um crítico consiga. Se der crítico, eu deixo acertar os dois. Tá, então eu vou atacar de lado. Se der crítico, atravessa. Se não... Desculpa, Dragobir. Tá na mão. Tá, tá bom. Acertou o que tá na sua frente. Corta a cabeça dele fora. É, é muito assim. Tá bom. Caramba, não jogo mais. Ah, tu não tá na bagulho, cara. Não é? Caralho, por que tu não sou me doido? Já pode ir aí, cara. Caralho. Sou eu. Ah, vou bater no... Mordeu aqui. Caralho, eu tava esperando o meu rodado. Não chegava nunca. Caralho, eu tô esperando o meu rodado. Caralho, eu tô esperando o meu rodado. Ah, mas os caras tão demorando. Não jogando mais. Tiro três. Vou dar duas espadadinhas, né? Tá perto. Errei a segunda. É. Vou dar uma espadadinha assim, e arranquei a orelha dele fora. Você vai arrancar a orelha e corta a cabeça dele fora também. Nossa. Isso tá fraco. E todo mundo morreu. So easy, bro. So easy. Acabou o combate, finalmente? Acabou. Me dá um abraço. A Jaina sai correndo. Lá pra frente do altar. Ah, tá. Cheguei embora. Eu vou seguir ela. Vamos tudo atrás dela. Opa, eu segui na frente. Consegue ver pra onde ele foi? No caminho. Ali eu vou formar da igreja uma cruz, tá ligado? Se ela corre até o altar lá. Pega o teu machado. Ela começa a analisar o local. Eu esqueci. Estou indo atrás dela. Todo mundo faz um teste de percepção. É, assim que eu acho, né? Achei. Caralho. Todo mundo sabe. Vocês encontram uma nota. Em cima dessa mesa aqui. Tá, vou pegar. Dracobu subiu na mesa. Mais uma nota. Todo mundo tá vendo, né? Tá todo mundo lendo comigo? Ela começa a olhar também junto com vocês. Nosso primeiro ato. A manda do príncipe das trevas. A morte do rei de Vóren Winter. Para enfraquecer o poder da ordem dos cinco. Caralho. A magia negra que corre e emana da adaga é o suficiente para grandes atos. A sociedade negra ressurgiu. E um centagrama. Glória Astotska. Ela olha assustada para a nota. É a mesma nota. É a mesma, não. É. É parecida com a primeira nota que a gente achou. O mesmo tipo. Por que tá gritando? Eu não vi vocês. Você tá apavorado. Todo mundo junto lendo ali. Obrigado nessa nota. Tem mais uma. Que é uma figura. Um desenho. Feita sangue. E vocês reconhecem como. O desenho do rei. Não tem isso. Não. Só fica na nossa imaginação. Vamos tentar matar o rei. Meu Deus. Ele corre perigo. Rápido. Encostem em mim. Tá bom. Direto. Vou direto no ombro. Ela começa a conjurar uma magia. E ela teleporta. Todos vocês. E tá vendo no condomínio. Tá. E a gente chega inteiro? Vocês chegam. Novamente. Na torre dela. Um lugar diferente agora. E vocês só já chegam. E ela sai correndo. E sai da casa dela. Sai de casa. O que vocês vão fazer? Eles não estão aí. Mas só fala. Tá. Eu vou disparar em direção ao castelo. Sai correndo. Todo mundo? Sim. Também. O Michel tá agancado. Ariel. Pega o chão pelo braço. E puxa eles. Tá. Volta. Ele não se dá bem com o portais. Oi, tá aí. Posso ir um... Tão por baixo. Música de suspense. Dark. e eu posso usar miss que o sentar na batalha e lá voltei não tem que ser uma ação bônus sem batalha aqui ó o que aconteceu? a gente foi ela pediu pra vocês segurarem na mão dela no braço dela e ela teleportou vocês de volta pra torre dela e no mesmo instante que vocês chegaram ela já saiu correndo em direção pra fora da torre e a gente saiu correndo atrás eu e o Dracobi tá aí eu também né então vocês vão correndo vocês passam aquele pátio de novo o mais rápido que vocês conseguem tá escurecendo já, detecendo vocês correm em direção ao castelo entram, tá tudo aberto tem poucas pessoas agora, muito poucas pessoas por algum motivo e vocês chegam no portão do salão principal aquele aí ela fala que tô sentindo uma energia, tô seguindo ela e ela vem naquela adaga e ela chega na porta e a porta tá trancada ela não consegue abrir a porta eu conheço alguma outra entrada desse salão? não tá branco? não, ele tá em branco tá branco, tá branco, não sei ué, a gente tá na torre aqui tá mais, a gente tá aqui ahn o Dracobi consegue dar um chutão na porta? não tá... vou lembrar chumbum faz um teste de atletismo calma aí atletismo, onde tá isso? atletismo ah, achei nossa, eu tenho de atletismo nossa que preguiça o Dracobi dá um chutão na porta ela O Dracobi sente que tem alguma coisa segurando Mas não foi o suficiente para o chute dele E a porta abre E vocês estão no salão Está um pouco escuro Vocês entram? Entrar correndo para... Seis, quatro entram correndo E vocês veem uma cena Muito bizarra Vou colocar a música Mais ainda Maravilha, cadê? Cante uma fábula Maravilha, cadê? Temos um salão agora Eu copiei alguma coisa vocês entram no salão vocês veem o Darius caído no chão um pouco perto do do trono ali e vocês vêm o cara de preto de novo e um corpo no chão que não é o do Darius não vocês identificam que é o rei é um orc o rei era um orc ele tá morto ali o cara tá com a daga na mão e aí falta uma coisa eu vou eu vou reto naquele banquete ali começa com o flautin tá com o arco flecha na mão ainda olha é pratano e o rei é que ele no meio dares tem um ogro gigantesco com olho roxo e aí cadê nós estamos no mapa perguntou não a gente tá atrasado e vem um ogro com uma clava na mão com olhos roxos na frente do Darius e quando vocês entram ele olha para vocês Draco vindo melhor Angu e aí a gente já tá aqui né E aí ele é careca na foto mas ele tem cabelo verde acerto não é o grandão agora e como é que eu chamo aquele cara o cara de capa eu já tentei e isso o cara dá uma risadinha de novo e ele fala é arquimaga você chegou tarde demais e como sempre e de novo ele abre um portal rapidamente salve Deus e é que o marco fica chocado com a cena e vocês estão tudo em fileirinha tá tá ajeitem aí e o arco dares só tá caído ali tá e a tá ele não tem um de ladinho no caso assim na tá não tá e na real eu tô aqui ó e aí a iniciativa meu deus clica no boneco de vocês e da iniciativa como assim tem que clicar no bonequinho ali e daí ele vai para ele e aí eu clico na ficha lá não não isso isso eu acho que daí já conta direto e clica no bonequinho na no tabuleiro e depois vai na tava demorando para aí não eu não consegui ou eu consegui não foi não ainda não foi o outro modo normal aqui peraí então é assim ó no modo normal só que tem que tá selecionando o teu boneco para contar como ele e aí foi foi e aí e aí o traco é hora de me dar um agora para o grandão e aí tá bom foi depois da gente tá bom tá bom ogro ogro a gente tá muito errado não tem magia não tem nada é isso que é foda velho a gente gasta tudo antes chega né a gente deveria ter guardado tô sem vida a máquina maga corre um pouco do lado e joga uma bola de fogo tá certo e agora é quanto dado e ela bota o cajado para frente e vai crescendo uma bola de fogo gigante e ela só joga no bicho e ela fala o ombro dele vai Brasil e a bola de fogo é que o ombro do bicho e atualmente com a vida e aí eu sou eu agora eu quero ir lá e aí você não pode já gastou ah eu gastei e os fodeu demais é bafaral que gastou também tem só o surto de ação e eu vou ter que ir pra cima e soldado aqui é é do nosso time ele vai tá ele tá desmaiado e eu acho que eu vou só dar uma andadinha chegar pra um pouco mais perto aqui mas não vou vou atacar não vou esperar alguém me ir lá e você tô com medo Cariel passo a rodar eu vou caminhar o máximo que eu conseguir em direção ao bicho direto não peraí só vai andar aqui pro lado pra ir ver o Darius ali tá até onde eu passei tu vai só andar? sim ou pode ir até ali eu não tenho nada eu deixei machado lá atrás pode ir até a cadeira aqui essa aqui tá é isso aí aí eu vou falar pro Dracobilar do outro lado flanquear o grandão tá flanqueia o dragão o dragão não o grandão o que é flanquear? vai pelas costas tá bom agora é o o grandioso tá eu não tenho mais slot de magia então não posso dar magia mais eu vou vim pra atrás desse pilar aqui e vou tacar uma flechada no tá tá certo? tem puta merda taca uma flechada nele pega no braço mas ele não sente nada tirar um é foda nele é tá louco ele vem em direção ao que já volta o Cariel vai indo tá ele vem em direção ao Cariel e dá uma marretada ai carai nossa vai desmontar tu vê que ele é bem lento assim erro ele erra ai cacete nossa ele prepara um puta num golpe e tu sente a morte vindo assim não desvia o negócio veio muito forte pegou nessa cadeira aqui o negócio quebrou tudo tá agora é a Jaina de novo cacete ela grita pra ti cuidado ela tem healing ou não? não sabe então vou perguntar Jaina dá uma enveladinha ai eu não posso curar eu não decorei então vai a merda ela vira em ti e joga bola de fogo em ti dracobin mas eu sou de fogo então ela joga uma bola de gelo ah mudou na rola vai ai já jogou ela vai atacar o o ogro de novo dá certo pelo amor de deus e agora ela vai dar de novo os mísseis cadê essa merda? dá uma certa nossa que tragédia 4 você vê ela conjurando 4 setas de energia e indo direto pro bicho acertando a barriga do bicho assim tuf 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 mas ele mexe hoje ele ainda tá de pé aí tá agora agora é a minha vez né bom forro eu tava atrás do bilarzinho escondido eu vou correr pras costas dele aqui blanquear e vou atacar nas costas dele eu tenho vantagem né sim vou dar uma cintarrada puta merda errou a janela a outra cintarrada puta merda eu tô meio correndo meio que tropeçou ali tentou dar um dois golpes e acabou errando pensei não um tapete vermelho ali agora eu quero voltei voltei eu consigo caminhar pra trás sem o bicho me atacar? não ai cacete eu tenho que dar o desengaged aí se tu andar ao redor dele não se tu sair dessa área de visão dele tu tô alto eu vou atacar ele tentar dar uma espadada nele tá tentar dar no no braço esquerdo ali que tá segurando na clave beleza tá certo? ai porra Dá uma espadada Machuca um pouco o braço dele, tá claro Mas Segura firme ainda Tá de pé aí Tá E eu falo pro Dracobir ver se o Darius tá Tá vil Dracobir O guarda Eu vou chegar O Dracobir olha e Tu vê que ele tá meio machucado Mas ele não tá morto Ele tá respirando Ele tá bem, ele tá bem Mas ele não pode lutar mais Não, ele tá caído Tá Tá, eu posso Trocar de Largar o arco Pegar o cimento Pode E eu posso Usar uma inspiração Pode Vamos inspirar Vamos inspirar O Dracobir O Dracobir Pega o meu alaúde Como é que faz Não vai gastar Só gasto É direto É direto Só toca a tua música O Dracobir Tá desafinado esse O Dracobir Não é Dracobir É Dracobir Desculpa Dracobir Sinta-se Inspirado Pra matar O Dracobir Inspirado Inspirado Ai, 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 é isso Tá, eu gasto um aqui Ah, eu tenho 16 no próximo papai Show Agora o demonão É o ogro Vai lá, vem Ele vai te dar o golpe Vamos ver se ele vai acertar Não Pelo amor de Deus Não Tô vendo que eu vou virar igual Um desenho de pica-pau Só uma lâmina Um papel Acerta Acertou Por 2 Caralho, tem 18 Acerta Um lado Da tua Armadura A tua cota A tua armadura Se quebra Não É arremessado pra trás Toma 19 de dano Tá, calma aí Várias coisas aconteceram Deixa eu ver Ai, eu tô assinado Ui, caralho Tô com um turno Eu tô o quê? Eu tô com um turno Tá assinado Com um turno E a A minha Armadura não funciona mais A de malha, não E como é que eu tiro Só tira Eu vou ver na loja quanto é que é Tira menos 2 Dois Tá Nossa, a tua vida Cara Nossa, velho Um golpe eu morro, eu acho Desmonto Agora é a maga Ela vê que tu levou um golpe na frente dela Ela fica muito preocupada Eu falei pra tomar cuidado Ela começa a soltar a outra magia Ela solta um relâmpago agora Ela vai variando os ataques Ela acertou Agora sim Tá com uma descarga elétrica no bicho O bicho sofre agora Aí, caralho Toma um Puta, dá um dano E a descarga Um pouquinho atinge o guarda Que você estava Doinando Ele é doza Toma 2 de dano Né, né Sério O bicho tá Meio pegante Assim Ele tomou esse hit Ele deu uma capengada pro lado Tá Então, vou dar uma cimitarrada Acertei Acertou Deitando Peraí, deixa eu rodar outro Errei Mas ele tá com as costas, né É Peguei uns 7 de danamento Tá, acertou também Aí, porra Acertei Eu tô stunado Mas sou advogado Aqui É, faltou o dano Tá Então, vou dar Será que ele dá o dano do Michel também? Hã? Vai ser Ah, vou Vou rolar um 16 Deu 16 de dano Tá Vou rolar Deixa a espada na bunda dele Assim O Thawne não tá mais aqui? A espada na bunda dele subindo assim Ele leva Nas costas Ele dá uma Uma viradinha assim E que vira pra ti Ah, desculpa Nossa, o bicho não morreu ainda O Cariel tá Tá Estonado Agora é o Flautin Tá Eu Dormir ele precisa Ele gastou Esse spell Sim Ele tá com olho roxo Tá Todos que tem olho roxo São imune Beleza Não 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 Que seja isso Todos os bichos que a gente lutou agora não funcionam a mesma De dormir Não 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 tenta Cara Quantos turnos o Cariel tá Esperado Só esse Mas eu vou esperar de novo Não Vou esperar Jaina Tá Deixa eu tirar aqui Toca a música Nossa, tá muito desafinado Não tem que desafinar Jaina Fique muito Esperada Você é A bola de fogo Da minha vida Respirada É isso Beleza Já tenho o D6 agora Fogo do amor agora Cara é o bicho Ele vira Dracobi Meio Meio já cansado Exausto Mas ele dá a porrada ainda Com a clava Ai Calma Ele tá subindo assim Eu já tô Carai Oh meu Deus Ele acertou Mais 7 É foda Falou agora Não é possível Não é possível Toma uma puta De uma porrada Vai arremessado Pra cá Não Eu tô até triste Desmaia Morreu ainda Tô desmaia Agora é a Jaina Ela vê Que tu O bicho te acertou e tu cai assim Não Eu vou preparar outra magia Só o trabalho de fogo agora Ela tá Ela tá putassa Morreu o amor dela Ela acerta Nossa Joga a bola de fogo Agora mesmo a cabeça do bicho E ela vem direto E acerta a cabeça O bicho cai Sinto guarda Zaba Os olhos eles ficam Normais de novo Ele cai Meu Deus Ele morreu Aí Eu também Nossa Devia ter ficado só longe Com vocês Tá Acabou o combate Estamos livres Eu tô desmaiado Eu vou correr pro Dragobir Eu corro direto lá também Tem medicina né Tenho Quero atuação Quero choro Agora Cena dramática Eu acho que medicina Tá pua aqui É mais ou menos Fuso faz um teste de constituição Zaba Zaba Instituição Nossa O Cariel vem Começa a aplicar Uma Como é que tu quer fazer isso Não sei Tipo Eu não tenho item Pra isso né Só que eu não tenho magia também É que a medicina Tu consegue Fazer um teste Consegue Estabilizar um teste Estabilizaram o companheiro Que está morrendo Deve ter uma doença Eu dou uma verificada Pra ver Onde é que está pior Tem alguma coisa quebrada Porque ele foi Usa magia É que usa uma Um pouco de atual magia De Paladino E consegue estabilizar Fica como de vida Aí Eu faço uma macuma Na ferida Ali Onde está quebrada Consegue voltar Volto Volto Assim Mas está bem fraco Sente que tu tomou uma paulada Que te arregaçou Vai mais pelo colarinho E dou Tapa na cara Acorda Ah Eu sou um pouco fraco Eu preciso de alimento E agora Eu vou correr Pro Falou pro Pro Flautin Ver o rei Que eu vou Correr até o Darius A Jaina já está lá no rei Ela está em pé Sem reação Olhando Vocês chegam No rei Ele está morto Com o pescoço cortado A garganta cortada O rei morreu Agora começa Aquele outro jogo O rei King is dead King is dead Ah Como é que é o nome Jordan King Jordan King Nossa Voltei a música do Last of Us Olha só Relax music Música triste Vou até aumentar a música O Eucariel Chega no Darius E Ele está Acordando agora Alguém lá Fala que o O rei está morto Eu não consigo nem falar Direito Eu fico só ali Olhando Tá então Eu continuo Concentrado no Darius ali Tentando levantar ele Eu coloco o meu Alaude Para trás O rei O rei Ele faz assim Para se levantar Não consegue muito bem Eu consigo Carregar Tipo Carregar bêbado Colocar no Sim Apoiar E levar ele E vocês vão juntos Até o rei Até o rei E a sessão Acaba agora Com vocês Cinco Olhando A figura Do rei Morto No chão Caralho Eu vou Como é que eu vou Me ajoelhar Segurando o Darius Vou tentar Me ajoelhar Segurando ele Porque é assim Que o rei morreu E acabou A Jaina O Cariel E o Darius Só caem Assim De joelho Eu também A Jaina chorando Se sentindo ocupada Tu também? Eu me apoio Num joelho Só assim E Coloco a mão E o Faltinho Também E o Dracobi Eu fico Muito De vida Eu tô Com a boenda É Tu tá meio Só fico Balconciando Tu tá O Faltinho Te trouxe Assim No ombro Também Tu fica Olhando ali E acaba A sessão De Orchai Uma música A gente Saiu mais Fudido Nessa Que na outra Caralho Que gurisidre Teria que Me rilar Agora Então tá Né gurisada Gurisidre Dá um tchau Pra gurisada Vamos dar um Host em alguém Que é muita coisa A mais Eu meio que dei uma mudada Pra Pra dar uma Mas sempre vai ter que mudar Né Não sabe exatamente O que a gente vai fazer Fazer isso aí Isso aí Show de bola Agora é pensar Mais mil horas Na continuação Agora tem tempo Fica tranquilo Até 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 quarta-feira Né Nossa Se eu abro a tweet É só vermelho Assim Spoiler 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 Deus Spoiler alert Será que tem Alguém de RTG On Vamos ver Em português Tem Pedrok Sempre tem Eu não sei se S Pedrok Eu não sei se Tem coisa no canal Daí Todo mundo abre a live Aí Tá aberto Esse também Tô aparecendo só dois Eu vou até Pra aberto É que eu Talinho E o Marm É NB Descontos de Grisadred Episódio 2.1 Tá atualizei E não compro Essa música 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 Tá Mota aí A vibra Mestre Pedro K Pedro K Não sei se o dele Tem Medicação Tem 579 Viewers Vai no Menorzinho Certamente Né Tem o Crítico X2 Paulo Coi Esse Tormenta 20 É aquele brasileiro Né É RPG brasileiro Sistema Brasileiro Tem o Taverna Online Ah vamos nesse Paulo Coi Então Vamos no Paulo Coi Paulo Coi Dois haters Paolo Coi Oi Oi Mas por algum motivo Só aparece dois F***-se Tem três ali agora Três Tá aparecendo dois Pra mim Só vai Só vai Só vai Oi Ó Tá Tipo Nós Tchau Tchau